Pedro Venceslau, minha curiosidade vai ser a relação entre Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes. Eles não estão se falando bem, as últimas ligações são para o coronel Melo Araújo, e aí o Melo Araújo passa para Ricardo Nunes, e aí não tem agenda ainda formada. Jair Bolsonaro estava esperando alguma agenda de campanha e não chegou nenhum pedido de agenda de campanha. Tanto é que ele não considera São Paulo como prioridade no périplo dele nas eleições municipais. O que a gente pode esperar? Pode esperar o Ricardo Nunes se aproximando de Jair Bolsonaro, fazendo vídeo, ou mais próximo de Tarcísio de Freitas e um pouco distanciado? Olha, havia uma expectativa que o prefeito Ricardo Nunes e o ex-presidente Jair Bolsonaro fizessem uma gravação no campo de Marte para horário eleitoral gratuito. Não tem data marcada ainda, não tem previsão nenhuma, mas no primeiro programa do Ricardo Nunes, o ex-presidente apareceu meio lateralmente, alguns segundos ali. Enquanto no programa do Boulos deu Lula de fio a pavio, no programa do Ricardo Nunes, uma participação que alguns bolsonaristas consideraram discreta demais. O debate da TV Gazeta e do My News marcou um pouco ali uma mudança de postura do prefeito, mais agressivo, atacando o Pablo Marçal, a quem chamou de tchutchuca do PCC, mas ele ainda não abraçou agendas bolsonaristas. E aí eu fui questionar qual ia ser o discurso do prefeito Ricardo Nunes. Tudo bem, ele não pode falar no carro de som, mas existem ali jornalistas, existem ali assessores que fazem imagens para as redes sociais. Se o prefeito quiser dar o seu recado, ele vai dar e vai dar o seu jeito. Ali na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro. E a resposta que chegou foi a seguinte, não é papel do prefeito pedir impeachment de ministro do STF. Então, teremos um prefeito com uma posição mais moderada. E esse é o dilema, porque para fidelizar o eleitor bolsonarista, que está migrando em peso para Pablo Marçal, segundo as pesquisas mais recentes, ele teria que fazer uma adaptação de narrativa, que ainda não aconteceu. Porque se ele faz essa adaptação e erra na dosimetria do discurso, ele acaba atraindo junto uma rejeição que pode ser muito grande e pode acabar prejudicando mais do que ajudando. Então, eles estão nesse compasso de espera. Sobre o 7 de setembro ainda, alguns governadores que participaram dos eventos anteriores não confirmaram e não devem aparecer. É o caso, por exemplo, de Romeu Zema. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ainda não disse nem sim nem não muito, pelo contrário, e Jorginho Melo também ainda não respondeu. Tarcísio foi o único até agora que garantiu presença nesse evento.